olá gente tudo bem aqui é jace da viver de plantas então é o seguinte gente eu vim mostrar hoje uma podridão do da rosa do deserto vocês estão vendo aqui aqui está verdinho legal mas aqui escuro essa parte mais escura e mole já é podridão está amolecido preste atenção gente ela estava eu fiz enxerto nela na verdade então ela estava na claridade porque também troquei o substrato e aí passaram assim em torno de 8 a 10 dias e hoje observei que ela já estava assim foi o problema do próprio caldex mesmo esse daqui eu comprei na verdade não foi meu não aqui eu comprei então presta atenção é isso que eu quero que vocês vejam verde verdinho está bom a parte escura podridão como é que eu vou tratar eu vou de descontar lá e vou verificar o tamanho da podridão e vou passar cola instantânea gente pode ser de qualquer marca ó cola instantânea aquela cola rápida vou limpar tudinho aí aguardo o próximo vídeo aproveita e segue a gente para mais dicas né